...entragos ontem na região metropolitana de João Pessoa. Também, ó, lá em Bahia, uma árvore caiu, ficou na frente da linha do trem, da linha férrea, eu chamo linha do trem, Júlio. Em cima da linha do trem caiu uma árvore e o trem não passava. Daí a CBTU precisou trabalhar, né, no local, pra que o trem pudesse passar. Passar. Lá vem o trem, o trem não passa. E o povo esperava o trem, não, o trem não passa, não. Já aqui, calma, já aqui na capital, parte do teto de uma oficina e também de um restaurante foi levada pelo vento. O susto foi grande, o IMET emitiu um alerta de vendaval para 93 cidades paraibanas. Em caso de rajada de vento pode acontecer acidentes como árvores cair, placa tombar, placas de propaganda, rede elétrica. Por isso é importante a gente ficar atento a esses lugares, né, e nem estacionar veículos. Próximo a esses locais aí. O alerta vale até hoje, viu, Júlio? Ô, Júlio, disse que hoje ainda vai ventar, viu, Júlio? Hoje ainda vai ter vento ainda. É bom pra soltar pipa, né? Quando esperava lá em Pátria, soltar pipa no vento. Deixa eu dar uma notícia pra você aqui agora. Para se...